Você bagunça o meu coração Se você me chamar eu vou E aonde for eu tô que tô Exposto a qualquer coisa pelo seu amor Completamente apaixonado eu fiz Uma promessa para sempre te fazer feliz Na loucura do seu beijo Vou sonhar, vem matar o meu desejo Vem me amar Na loucura do seu beijo Vou sonhar, vem matar o meu desejo Vem me amar Le, 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 le Você bagunça o meu coração, eu tô te querendo, quero seu amor Se você vai me dar, não sei, mas eu vou fazer de tudo pra te conquistar Você atiça e acende o meu prazer, desse jeito eu vou enlouquecer Faça tudo o que você quiser, é só você dizer que aceita ser minha mulher Vou me lambuzar, esse doce amor, me afogar nas águas do seu corpo sedutor Me aquecer no seu calor, se você me chamar eu vou E aonde for, eu tô que tô, disposto a qualquer coisa pelo seu amor Completamente apaixonado eu fiz, uma promessa para sempre te fazer feliz Na loucura do seu beijo, vou sonhar, vem matar o meu desejo Vem amar, na loucura do seu beijo Vou sonhar, vem matar o meu desejo Vem amar, lile, ioi o Lele, lele, lele Lele, lele, lele